Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy S20 Plus e por que que eu acho que agora chegou a ser um excelente momento, é um bom momento para comprar esse celular. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então primeiro ponto, aqui eu fiz uma pesquisa no site Zoom, né, que tem um comparador de preços bem, é super útil, né, para você pesquisar na hora de comprar, não é público editorial, tá gente, é só o que eu uso como ferramenta mesmo de comparação. E aqui mostra a variação de preço nos últimos 40 dias, então ele está no menor preço, ele está em 3.329 de acordo com o Zoom e ele já chegou a custar 4 mil reais, olha aí, 3.999. Então hoje ele está num preço excelente considerando que é um top de linha, que é um celular super completo, que tem excelentes câmeras, que tem especificações técnicas de top de linha mesmo. Agora vamos dar uma olhada, muita gente pergunta, não, mas por que que eu não compraria o Fan Edition, né, o FE? O FE é mais barato, tá? Então aqui eu fiz um comparativo também pelo site TudoCelular, compare, né, dá para ver que nós temos aqui um ganho de acabamento, até um ganho de tela, né, com bordas um pouco mais finas no modelo S20 Plus, tá? Descendo aqui, nós temos um aparelho um pouco mais leve, né, o S20 Plus, vamos direto aí nas configurações, nas especificações que interessam, tá? Nós temos aqui também alguma diferença aqui de velocidade de download e upload, processador eu mesmo, o Exynos 990, que não é o querido de todos, né, ninguém, nem todo mundo gosta, mas não é um processador ruim, aqui eu acho que já tem uma diferença que pode pesar um pouquinho, que são os 8 GB de RAM que nós temos no S20 Plus contra 6 do S20 Fan Edition, tá? Aqui nós temos, como deu a perceber nas bordas, né, aquelas bordas um pouco mais finas, dão um tamanho de 6.7 contra 6.5 polegadas no Fan Edition, e aqui também, resolução de tela tem uma diferença considerável, né, que você vai de uma tela de 1080 para uma tela Quad HD 1440, também com maior densidade de pixels, tá? As duas tem 120 de velocidade e Gorilla Glass 6 no Plus contra Gorilla Glass 3. Seguindo aqui também outra diferença bem fundamental, né, para quem gosta de fotografia, nós temos aqui uma das câmeras, né, uma das lentes com 64 megapixels, encontra tudo de 12 e ainda uma de 8 aqui, então as câmeras, o conjunto de câmeras também é superior, tá? Aqui na abertura também nós temos aberturas menores aqui, ó, nessas duas câmeras, dá para ver que também temos uma diferença. O ângulo máximo ganha um pouquinho aqui, um ângulo um pouco mais aberto o Fan Edition. Câmera frontal, o Fan Edition tem mais megapixels, tem uma câmera teoricamente melhor, mas, em gravação de vídeo, você vai gravar em 8K no S20 Plus, enquanto no FE somente 4K, que somente é mal de dizer, né, porque é bastante. Seguindo aqui, acho que nós vamos para a última diferença que é realmente significativa. Vamos ver aqui se tem, né? Não, nem isso, ó, bateria é a mesma bateria, com a mesma capacidade, tá? Então, vamos agora dar uma olhadinha no aparelho para entender um pouquinho melhor porque também que eu estou recomendando fortemente aí, eu acho que é uma excelente hora para comprar esse celular. Então, o preço nós já vimos que R$3.300 aqui está um preço bem interessante. Agora vamos dar uma olhadinha no aparelho. Bom, pessoal, então esse aparelho já está há algum tempo em casa e ele acabou se tornando aí o preferido da minha esposa e também um dos preferidos meus também, por dois motivos. Eu acho que na linha S, o S Plus sempre foi o aparelho mais equilibrado e mais competente em todas as áreas que ele atua. Falando um pouquinho, por exemplo, comparando com o S20 Ultra, tudo bem que ele tem uma bateria maior, ele tem uma tela mais quadradona, mas esses são pontos que a bateria, obviamente, sempre é super bem-vinda, mas a tela mais larga não é a preferência de muita gente. Para quem usa caneta, é legal ter uma tela mais larga. Quem não usa, eu acredito que uma tela um pouco mais estreita, ela fica melhor porque o seu dedo aqui, a sua mão alcança boa parte da tela e você consegue trabalhar muitas vezes com uma mão só, coisa que com uma tela mais larga é mais difícil. Então, é um aparelho mais confortável na mão. Apesar dele ser alto, ele é um pouquinho mais baixo do que a linha Note e a linha Ultra também. E por ser mais estreito, ele fica muito bem no bolso, tá? Esse aparelho, ele continua impecável, né? As câmeras são super legais, super competentes, tem a câmera de 64 megapixels, como eu comentei com vocês. Não vi nenhum tipo de problema de foco nessa câmera em nenhum momento. O leitor de impressão digital, ele é rápido, apesar de estar posicionado nessa parte aqui um pouco mais para cima, que não é a minha preferência, ele é super rápido, não tem muito do que reclamar. e está competente, está funcionando direitinho e eu consigo jogar praticamente qualquer jogo, qualquer coisa que eu queira nesse celular, tá? Eu deixo sempre algumas coisinhas de teste, né? Mesmo sendo o aparelho da esposa, para poder mostrar para vocês como é que as coisas funcionam aqui. Então, realmente, olha, não dá para reclamar da performance, velocidade de carregamento, ele vai super bem. O único ponto, que vale lembrar, obviamente, ele não está rodando, mesmo quando a tela está em 120, não a 60, ele não está rodando aqui, nesse jogo especificamente, com essa velocidade. Subway Surfers eu consegui uma boa velocidade, em outros jogos aí também, mas não são todos. Então, é uma coisa que a gente tem que conviver, nem todos os games vão ter a performance 100% que nós gostaríamos. Mas aqui eu estou deixando rolar só para vocês terem uma ideia de tempo de carregamento, tá? Isso é bem interessante para vocês até poderem comparar com o aparelho de vocês para ter uma ideia da velocidade. Eu acho que o tempo está bem equivalente ao do Galaxy Note 20 Ultra, até porque é o mesmo processador, apesar de ter um pouquinho menos de RAM, tá? Claro, não tem todos aqueles detalhes que eu adoro ver ali, de fumaça, de carro batendo, de terrinha e tal, mas, assim, está ok, está fluido. Eu até fiz testes em outros vídeos aqui no canal, e uma coisa que eu notei é que esse aparelho, não me pergunte porquê, ele me parece até nesse jogo, em outros também, mais fluido do que o Note 20 Ultra. Ele praticamente não tem engasgo nenhum, ele joga super lisinho. Agora, claro, né? Aqui, ó, terrinha, fumaça, pedaço de carro, não tem. Mas, por outro lado, tem um bom reflexo de sol, um reflexo na lateria, assim, o jogo está rodando direitinho. Podia ser melhor? Sempre pode ser melhor, mas também não está ruim, que eu falei, está rodando a 30, agora a 29, mas um ponto interessante é que não engasga de jeito nenhum. Então, a performance desse jogo aqui e de outros também é impecável, tá? Deixa eu só sair daqui. Ah, não, aqui está diferente do meu. Então, é um aparelho que não tem reclamações, nem de performance, nem de câmera, nem de bateria. A bateria dura um dia, né? De uso completo, usando direitinho, bem. A hora, a tela varia muito, porque como nós estamos em casa agora, a maior parte do tempo, fica difícil de falar, puta, quantas horas de tela. Mas, no mínimo, ali, umas seis, eu acredito que deva fazer, tá? Mais pra frente, eu posso até fazer um teste, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, fazer um teste detalhado do tempo de bateria, tá? Mas, gosto muito do design dele, das bordas extremamente estreitas, dele ser bem fininho, a qualidade das câmeras também é impecável, performance geral do aparelho, excelente. O único ponto que vale comentar, isso vai mais pro público feminino, tá, gente? Não sei se vai ficar claro aqui nessa tela, mas tem vários risquinhos aqui, ó. Eu tô tentando jogar uma luz, mas a tela tá bem riscadinha. Na verdade, não é a tela. O que que acontece? Nós temos aqui, aquela película que vem da Samsung, e essa película, para as mulheres, ela não é muito amiga, porque o brinco costuma fazer pequenos riscos nessa tela. A gente não liga aqui em casa, não chegou a fazer riscos que incomodaram o uso da minha esposa, como ela é super cuidadosa, tem, assim, não deixa cair de jeito nenhum, não é super de boa pra usar, então ela tá mantendo essa película, até porque essa tela curva não ajuda muito na hora de trocar a película, porque é difícil encontrar uma que não descolhe no futuro. Mas, por enquanto, está aguentando, mas eu diria que é o único ponto negativo. De resto, não deu nenhum dos problemas que eu tive no Note, não engasga, não abre aplicativo, a única coisa, pra não dizer que tá perfeito, mas aí é problema do Android, o Android Auto não funcionou 100% também nesse aparelho, eventualmente ele ainda cai, ele ainda apresenta falhas, mas é problema do Android, não do aparelho, especificamente do aparelho, pelo menos é o que eu imagino, tá? E eu tenho conversado com muita gente que tem enfrentado, ocasionalmente, não é que é o tempo todo, mas ocasionalmente, problemas com o Android Auto, tá? De resto, olha, gente, performance impecável, um aparelho rápido, um aparelho extremamente comparto, gostoso de usar, fica ali super tranquilo nas mãos, você pode jogar games super pesados, que ele vai te entregar uma performance excelente, então, não tem do que reclamar, e eu acho que pelo preço que ele está hoje, que eu comentei com vocês, ele está num preço mais baixo aí dos últimos 40 dias, e se bobear, até o mais baixo de bom tempo pra cá. Então, não temos aí do que reclamar, ó, qualquer jogo fica super fluido, claro, não consigo os 60 FPS que eu gostaria, né? Mas, mesmo assim, o desempenho está excelente. Então, acho que é isso, gente. Bom, pessoal, então é isso, ainda mais considerando que esse aparelho ainda vai receber aí três atualizações, né? Contando do lançamento, ele vai ganhar três atualizações de sistema operacional, eu acho que hoje ele está no melhor momento pra comprar, tudo bem que uma atualização já foi, né, praticamente, mas, mesmo assim, ele é um aparelho excelente, equilibrado, e, com certeza, por esse preço, ele deve estar perto da metade do preço do S21 Plus, tá? Então, tem que colocar isso na conta. Bom momento pra comprar ele, ainda não sabemos se a série S21 virá com carregador e com fone de ouvido, então, esse é um outro ponto que pode ser favorável pra esse aparelho, vamos descobrir aí no comecinho de janeiro, mas, se não tiver incluído na caixa esses dois itens, é mais um ponto positivo pra esse aparelho que está excelente, bem equilibrado, e, na minha opinião, está no momento certo pra compra, tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.